Nossa equipe foi acionada a vir até o setor Garavelo Sul, onde segundo os moradores, pessoas estão aparecendo pedindo que eles desocupem a área. Segundo eles, já moram aqui entre 1 e 3 anos e não conhecem essas pessoas. Nós vamos conversar aqui com alguns dos moradores. Nailto, essas pessoas estão aparecendo aqui, o que é que eles estão alegando? Eles estão alegando que vem com algum documento, mas o documento não é verdadeiro. Aliás, é falso. Eles vêm com os documentos falsos, que é de 2016, que não é o documento legal. Eles chegam aqui falando que era para nós desocuparmos o local. Mas só que quando nós vamos ver os documentos, o documento é falso, é xeric. Não é um documento autentificado, oficial, não é um documento para ver que é real. Vou conversar aqui com a Eloiane. Eloiane, já vieram aqui dizendo que era oficial de justiça? Como foi? Tem pessoas passando por oficial de justiça, entregando esse documento aqui. Conselheiros tutelar também. E, na verdade, que não é. Tentando nos amedrontar. A gente mora num lugar que não tem recursos, não tem sequer comércio, não tem água, não tem energia. Não temos aonde ficar também. Aí eles chegam aqui, nos amedrontam, deixam todo mundo apavorado. Quem está no serviço vem correndo. E está desse jeito aqui no nosso setor. E só chegam com esse papel? Só chegam com esse papel. E só chegam dizendo que são oficiais de justiça e entregam esse papel para vocês e pronto? E pronto. Uma reintegração de posse, que é para seis pessoas, dizem que é para o loteamento todo. A gente não tem conhecimento de como é que funcionam as leis, por isso que a gente chamou. E a gente quer saber o que realmente está acontecendo com a gente. A gente não tem onde ficar, a gente só quer uma moradia, só isso. Eu tenho mais de três anos que eu estou aqui dentro. E já também, já cansei de fazer aquela inscrição da caixa e não consigo. Entendeu? E eu estou fazendo uma moradia, que eu não tenho onde morar. E o que o senhor acha desse pessoal que está vindo aqui, pedindo para vocês desocuparem a área? Eu estou achando que para mim isso é falso, entendeu? Para mim que é, que eu nunca vi. Entendeu? O senhor precisa apenas da moradia? Eu preciso da moradia. Se o senhor não precisasse, eu não estava aqui dentro. Entendeu? Enfrentando. Do jeito que a gente enfrenta aí, a água. Não tem água encanada aqui? Não tem água encanada. Entendeu? Essa situação para nós aqui está muito feia, né? Porque, assim, inclusive nós precisamos aqui de água, que a situação que nós estamos... O mais pecuário para nós aqui é a água, é a energia que nós não temos. Nossas crianças, que nós temos umas crianças, bem muito de crianças aqui sem estudar, que é muito dificultoso para nós ir levar para lá. Então, tem deles que nem estudando não está, porque não tem como levar. Então, é... Minha menina mesmo aqui adoeceu agora um dia desse, através da água, né? Porque deu bactéria nos rins e as crianças dele aqui também adoeceu. Por causa da água está só a lama lá no poço. Aí é a situação, a gente queria que ele recuperasse para ajudar a gente aqui. E esse pessoal, por causa dele? Esse pessoal aí, para mim, é falso, né? Porque não existe, porque ele só entrega esse papel aí e volta. Depois eles não dão explicativo para nada, só deixa o papel aí e volta, dizendo que é oficiado de justiça. Como agora mesmo, esse que veio entregar agora. Ele veio, o oficiado de justiça estava andando entregando para todo mundo. E uma caminhonete com três homens atrás, né? Entregando ele, falando que era promotor não sei de quê. Inclusive, eu conversei com ele mesmo lá na beira da estrada, e o homem com a cara meio ruim. Aí entregou esse papel aí, aí só entregou e foi embora de novo. Vocês estão com medo? Eu não estou com medo, não. Quem confia em Deus não cai, né? Eu não estou com medo, não. Se ele derrubar aqui, eu faço de novo. Se ele derrubar aqui, eu faço de novo.